Olá, muito boa noite a todos vocês que está aí acompanhando, assistindo a nossa programação. Seja todos bem-vindos mais esse Cidade Alerta. Finalzinho de tarde, começo de noite de segunda-feira, dia 28 do mês de setembro do ano 2020. E seja todos bem-vindos vocês moradores aqui de todos os bairros de Alto Taquari. Seja bem-vindo você também que está aí na fazenda, no sítio, nas chacras, você que nos acompanha, que está aqui no centro, nos comércios e você que acompanha a nossa programação, assiste todos os dias através da página do Facebook da TV Taquari. Afinal, aonde é que seja que esteja acompanhando o nosso Cidade Alerta. Muito obrigado a todos vocês aí pelo carinho, pela audiência também, ok? Já vamos começar aí trazendo a temperatura, vamos ver como que o tempo foi hoje aqui em Alto Taquari. Muito bem, você acompanhando os gráficos dos termômetros. A temperatura mínima foi registrada aí 21 graus e a máxima atingiu aos 35 graus nesta segunda-feira aqui em Alto Taquari. Bom, gente, por hoje era só. Eu quero agradecer a sua audiência, o carinho e a companhia de todos vocês. Você que me acompanhou aqui no canal 33.1 em HD da TV Taquari, você que me assiste aí através da página do Facebook. Obrigado a todos pela audiência, pelo carinho e a companhia. Continue aqui na nossa programação, agora vem o Arudo com Cidade Alerta MT, trazendo todas as notícias do estado de Mato Grosso. Amanhã, terça-feira, neste mesmo horário, eu estou em encontro marcados com todos vocês. Uma ótima noite, fiquem todos com Deus. Até lá. Tchau. Tchau.